Esmaltação usando esse nude da Cora, que como o nome dele mesmo já diz, The Perfect, ele é simplesmente perfeito. Gente, eu amo esse tom de nude, e com esse brilhinho que ele tem, ficou maravilhoso. Eu passei duas camadinhas dele em todas as unhas, exceto no anelar. Olha como ele já cobre super bem na segunda camada. Agora, no dedo anelar, eu vou fazer uma barrinha, usando ele também. Duas camadinhas na barrinha. O outro lado da barrinha, eu vou fazer com o Happy Air e uma esponjinha. Vou passar aqui na esponjinha ele, e vou dando batidinhas, até ele ficar bem concentradinho. Eu passei de novo na buchinha, mais um pouquinho de glitter, e repeti o processo. Passei ele no dedo mínimo também, finalizei com o top coat ultra brilho, que fica maravilhoso, olha que lindo. Já me conta aqui o que vocês acharam dessa esmaltação, e se vocês usariam ela. Super beijo, e até o próximo vídeo.